Já não curei em outros braços Me abriguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi sozinho Tente achar um amor como eu É um sinal que eu perdi Minha paz te perdi Nosso caminho juntou solidão Desarmou de tanto que perdi Meu coração desarmou 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 É porque eu me encomo demais É porque eu quis mais Porque eu vejo demais É porque eu me encomo demais É porque eu vejo demais Porque eu vejo demais Não olha amor, não faz assim É sem querer Às vezes tem que ser porque Só tem que ser Eu vi preta, foi tudo, tudo É você E vi também o que não é É pra eu ver Não sei fingir que tu é bem Esse defeito eu não tenho Posso até voltar atrás Pois sei que falta Mas eu sei dentro de mim Que nunca mais vai ser igual Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Te juro que não quero mais Te juro que agora tanto faz Te juro que não volto atrás Não quero mais Não quero mais Não